Várias jovens de Carmo do Rio Claro e de outras cidades reuniram-se no final de semana em um sítio às margens do Lago de Furnas para o encontro das garotas ESCID, sigla em espanhol para Educação, Cultura e Esporte. A mexicana Priscila explica o que é o ESCID. ESCID é uma associação internacional de jovens que se querem comprometer com Cristo para formar-se como cristãos integrais. O trabalho do ESCID é realizado através de clubes que buscam preparar os jovens para a convivência em sociedade. Nossos clubes tentam formar meninos e meninas para que eles sejam pessoas que possam responder às necessidades da sociedade, mas em todos os âmbitos. O encontro realizado em Carmo do Rio Claro foi direcionado exclusivamente para as garotas. A importância deste trabalho para a formação humana e social é salientado por Rosa Marques, uma das orientadoras do ESCID em Carmo do Rio Claro. Ela conta que a ideia principal não é preparar as garotas para serem religiosas. Se quiserem a vida religiosa, lindo, ótimo, eu tenho uma filha religiosa, mas também se querem matrimônio, que saibam também o que é o matrimônio, como se portar como esposa, como serem fiéis, como saberem educar os filhos. Muita gente pensa que encontros religiosos são feitos apenas por orações em tempo integral, mas Maria do Carmo, uma das participantes que ajudou a preparar o encontro, conta qual é o principal ingrediente do evento. Alegria, alegria, alegria. A oração a gente faz o essencial, mas o resto é alegria, é formação humana, formação religiosa também, mas o necessário, o resto é só a vida boa. Grande parte do tempo é tomada com atividades esportivas e artísticas. Até malabarismo tem vez no encontro das garotas ESCID, e qualquer um pode tentar. E existe também um momento para transmitir o que foi aprendido no encontro. As atividades do encontro não ficaram restritas apenas ao local onde ele estava sendo realizado. Neste momento, as meninas deixaram o sítio e estão na cidade para levar mensagens às famílias carmelitanas. Com muita disposição, as garotas percorrem as ruas da cidade e de casa em casa, levam mensagens e pedem orações pelas vocações. E enquanto as garotas realizam as atividades na cidade, no sítio, um grupo de rapazes prepara em segredo o jantar. São eles os responsáveis pela alimentação no encontro, uma forma de preparar jovens de ambos os sexos para formarem famílias orientadas pelos princípios da religiosidade. O pai, a mãe, que leva o filho na igreja, ele não terá que visitar seu filho na cadeia. O pai, a mãe, que leva o filho na cadeia. O pai, a mãe, que leva o filho na cadeia. O pai, a mãe, que leva o filho na cidade. Obrigado.